O que a gente observa é que parece que algumas crianças apresentam algumas consequências no desenvolvimento cerebral, apresentam algumas repercussões neurológicas do vírus. Lógico que em menor grau do que quando acomete adultos. Na infância, parece então que a gravidez não necessariamente é um problema, pode ou não passar para o bebê. Aí é importante ser frisado. Ainda não se tem uma consistência de que todas as mães infectadas vão ter bebês infectados pelo vírus. Outra característica que foi observada, crianças que têm o vírus, elas podem então representar alguma manifestação neurológica. 40% dos casos então de crianças que apresentaram aí alguma repercussão neurológica apresentaram dor de cabeça, como uma manifestação de acometimento do sistema nervoso central. Algumas dessas crianças apresentaram crises convulsivas, o que é difícil para a gente atribuir realmente ao vírus, porque a crise convulsiva na infância, ela tem uma característica bem idiopática às vezes né, porque ela pode estar relacionada a picos e rebris. A maior parte da literatura hoje, o que ela tem apresentado? Estudos de casos isolados, então ainda não se tem um grande número de crianças infectadas apresentando manifestações semelhantes, para a gente poder caracterizar um padrão comum de repercussões do sistema nervoso central por conta do coronavírus. Então fica a dica né, para aquelas pessoas aí, né, profissionais de saúde que estejam acompanhando crianças que tiveram covid, que apliquem instrumentos padronizados na avaliação das crianças e documentem os feitos de desenvolvimento que as crianças podem estar apresentando. Isso vai ser imprescindível para a gente entender, a longo prazo, se essas crianças estão tendo consequências negativas no desenvolvimento motor, cognitivo, psicológico, decorrente do covid.